Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. No e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver uma questão clássica, não é? Ou seja, eu apenas reconheci o valor da pessoa depois que eu a perdi. E agora, o que eu faço para tê-la de volta? Vamos acompanhar e desenvolver todo esse raciocínio? Vamos lá? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, só lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá? Sobre gravação privada, o treinamento emocional, sobre como adquirir os meus livros, certo? É só você clicar aqui na descrição do vídeo, vai aparecer tudo certinho, tudo bonitinho aí, certo? Vamos então ao e-mail dela que diz assim... Olá, comecei a ver seus vídeos e vi que eu tinha a chance de falar com você e pedir conselho. Namorei por nove meses com meu ex-namorado até que ele terminou comigo. Nós dois estávamos brigando praticamente há duas semanas. Ele fala que terminou por não aguentar mais as brigas e os momentos que eu ficava brava por pouca coisa. Eu não valorizei ele e ele fez de tudo por mim. Hoje eu vejo o quanto não o valorizei e quero voltar atrás. Voltar atrás não dá. Então, veja bem, gente. Ah, hoje eu vejo que eu não o valorizei e quero voltar atrás. Esquece. Não dá pra voltar atrás. Não dá. Não existe máquina do tempo. Certo? Isso aí é só pra filme de ficção científica. Não dá. Então, se de repente o que eu posso é... Puxa vida. Nossa, né? Tomei agora uma, hein? Puta merda. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Só que a gente nunca escuta. Não é verdade? O mundo inteiro fala. Eu acho que, sabe, começa no prézinho já e vai até quem tem 120 anos. Todo mundo fala. Ou seja, as pessoas só valorizam depois que perde. As pessoas só valorizam depois que perde. As pessoas só valorizam depois que perde. Todo mundo fala. Só que às vezes a gente não consegue internalizar isso. Então, a gente não consegue. Parece que a gente tem esse sério problema. Parece que é um problema de fábrica que já vem em nós. Então, o que vai acontecer? Bom, pode ser que depois da perda a gente acabe percebendo, então... Olha lá. Aconteceu o que todo mundo falava. A gente acaba valorizando. Só que talvez agora a gente já tenha perdido mesmo. Pode ser que a gente agora reconheça o quanto a outra pessoa vale e o quanto, de fato, nós não fizemos e o quanto, então, nós gostaríamos de fazer a partir de agora. Então, não é voltar atrás. O quanto eu gostaria de fazer a partir de agora. Voltar atrás não rola, não dá mais. Não vai acontecer. Certo, gente? Então, a gente precisa ter esses critérios muito claros dentro de nós. Agora, para eu fazer algo diferente, já que eu tomei consciência do quanto a pessoa vale e eu quero fazer diferente a partir de agora, Agora, eu vou ter que contar com a decisão da outra pessoa se a outra pessoa tiver disposição para me dar uma nova chance. Porque talvez a pessoa não queira mais. Talvez ela já tenha chegado no limite dela. Ela chegou no limite que ela não quer mais. Aí não vai. Chega, gente. Aí esquece. Ah, então, aí eu vou ficar. Eu queria voltar atrás. Não vai dar para voltar atrás. Porque eu fui uma pessoa má. Então, não sei o quê. Parece que só se eu voltar com essa pessoa, eu posso me refazer. Não. Eu vou me refazer a partir de agora. Vou perceber que eu poderia ter valorizado. Não valorizei. Então, agora que eu tire as lições disso. Para que numa próxima relação, isso não volte a acontecer. Está vendo? Eu cresci. Então, eu não vou ficar debaixo do meu erro. Eu aprendi com ele. Se não, não rola, gente. A coisa não anda. A vida não flui. Falei com ele ontem mesmo. E ele falou que não adianta. Ih, então. Então, estamos naquele caso que eu falei lá. Né? Ó, pessoa talvez chegou no limite dela. Falou que não vai adiantar. Que não tem mais volta. Que ele ainda me ama, mas não consegue voltar para mim. Eu estou sofrendo muito. Não sei mais o que fazer. Só choro. Não consigo comer direito. Nem dormir. Por favor, me ajude. O que eu posso fazer para ele voltar para mim? Minha querida, você não pode fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é... Opa, eu fiz uma autoanálise, certo? Infelizmente, depois da perda, é que eu fui perceber o quanto a outra pessoa valia. Consigo fazer a autoanálise. Consigo perceber os meus erros. Consigo perceber o quanto a outra pessoa vale. E quais são as atitudes, então, que eu poderia fazer a partir de agora? Chegar. Dialogar com essa pessoa. Né? Abrir. Não tem porquê não. Porque eu orgulho. Eu abro. Sem falsidade. Sem floreamentos. Porque você vai ver o que eu vou fazer. Vou fazer isso. Para de promessa de político. Vamos parar com essas promessas de político. Pelo amor de Deus. Político que sobe em palanque porque agora ele vai consertar o Brasil. E desconsidera a realidade. Meu Deus do céu. Teve um candidato uma vez aqui, a prefeito, na minha região aqui. Que, pô, em plena crise hídrica. Acho que eu já até contei isso num outro vídeo. Em plena crise hídrica que o estado de São Paulo estava vivendo. Tinha um candidato falando de fazer um parque aquático. Ah, dá licença, né? Fazer um parque aquático. Ah, é muita cara de pau, né, gente? Cara, as pessoas estão com dificuldade de ter água dentro de casa. Tinha que fazer, né? Revezamento entre os bairros. Porque estávamos com uma crise hídrica ferrenha. O cara, na promessa de campanha, fala de fazer, né? Parque aquático, isso que é desconsiderar a realidade. E um monte de gente acredita. Um monte de gente acha que as coisas vão acontecer assim, né? O cara entrou lá, sentou na cadeira de prefeito, é só ele... Vamos fazer um parque aquático. Não, cara, ele vai trabalhar a partir da realidade. Então, gente, não adianta nessas tentativas absurdas de querer... É o Teodoro que ficou louco porque o mototáxi deve estar entregando comida aqui. Escutei o mototáxi buzinar, aí ele fica nervoso. Então, gente, cara, tem gente que nessa tentativa frenética de querer voltar com a outra pessoa, faz essas promessas, porque... Mas são promessas que não consideram a realidade. Não foi feita essa autoanálise. Então, eu tenho que fazer uma autoanálise, perceber quais eram, de fato, os critérios da outra pessoa, tá? Não supervalorizar também a outra pessoa, colocar critérios, né? Nossa, porque ela é assim, 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 né? Até coisas que eu não gostava nela, agora eu passo a gostar. Não, eu tenho que analisar real minhas características, características da outra pessoa, o que eu posso mudar. E, de repente, tem coisas que eu vejo que a outra pessoa também deveria mudar. Aí eu chego, converso de maneira madura. Isso é uma conversa de maneira madura. Essa é a única coisa que a gente pode fazer. Ah, o que eu posso fazer para reconquistar a outra pessoa? Essa é a única coisa que a gente pode fazer, de maneira racional, real e concreta. Se nem assim a pessoa, então, quer nos dar uma nova chance, então não nos resta outra alternativa, a não ser respeitar a decisão da outra pessoa. A gente pode dizer para a pessoa, olha, sinto muito, eu acredito que a gente daria muito certo a partir de agora. Porque a partir de agora, eu iria fazer diferente. Nós iríamos nos empenhar para fazer diferente. Mas, se você não quer. E aí, então, essa é a única coisa que a gente pode fazer. Certo, meus queridos? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa lá, me acompanhe lá. Se curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.